Música Olá, o Ministério da Cultura está com três editais que somados destinam 13 milhões de reais ao fomento de 210 iniciativas culturais em todo o país. E para falar sobre o assunto, o NBR Entrevista traz a secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Ivana Bentes. Ivana, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. Vamos começar falando sobre esses editais, o que eles trazem? Olha só, primeiro que são três editais estratégicos para a gente. Eu digo assim, não são só três editais que a gente está lançando. A gente está lançando uma política pública, porque são três áreas prioritárias. Mídia, mídia livre. A gente sabe hoje que no Brasil explodiram uma quantidade muito grande de coletivos que produz mídia autônoma. Um edital inédito na política cultural brasileira, que é o edital de redes. Ou seja, ele vai fomentar grupos que estão associados, que funcionam de forma coletiva. Ou seja, redes, associações. E o terceiro edital, que é o ponto de cultura indígena. Ou seja, todo voltado para os grupos indígenas, as aldeias. Para premiá-los pela sua expressão cultural, que é exuberante, decisiva até para o imaginário brasileiro. Vamos começar falando então sobre esse edital de mídia livre. Como é que ele funciona? Quem pode concorrer? Isso, então podem concorrer. Desde coletivos que não estão constituídos juridicamente. Então, coletivos de 3, 4, 10, 20, 30 pessoas que já trabalham junto. A gente viu desde junho de 2013 explodir esses coletivos. E também gente que tem constituição jurídica, veículos, blogs, rádio, rádio comunitária. A única exigência pro edital de mídia livre é que essa ação de produção de mídia, ela seja sem fins lucrativos. E obviamente não pode mídia nem governamental, nem partidária, nem sindical. Então, é para a gente mapear e cartografar essa nova ecologia da mídia livre que explodiu no Brasil. São mais de 100, 200, 300 iniciativas que a gente tem visto explodir por todo o Brasil. Desde coisas muito pequenas, uma página do Facebook até grupos que tem uma incidência, inclusive, política. Qualquer tipo de conteúdo, exceto partidários e políticos. É, na verdade a gente não entra no mérito do conteúdo. A questão, quando a gente diz que não pode de governamental, é a pessoa jurídica, ponto gov, ponto com, que é com fins lucrativos ou sindical partidário. Porque a ideia é realmente a gente, como diz o nome, mídia livre, é a mídia autônoma, uma mídia que trabalha, enfim, a partir dos princípios da sociedade civil, né? E vamos para o segundo edital, que é o ponto de cultura indígena. Como é que é? Isso, isso também, olha, a política indígena hoje, indigenista, no Ministério da Cultura, é uma prioridade do ministro Juca Ferreira. É uma prioridade para nós, que estamos na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. A gente sabe que a questão indígena hoje, ela é complexa, né? Então, a gente entende que essa produção cultural vinda dos grupos indígenas, ela é absolutamente prioritária. É um cartão, inclusive, postal, é um cartão cultural do Brasil. E a gente precisa mapear, conhecê-la. Hoje, no Brasil, já existem, foram fomentados 70 pontos de cultura indígena. E a gente quer retomar essa política e incentivar os pontos de cultura, por exemplo, os índios se conectarem em rede. E alguns deles já fazem isso, né? Ou seja, eles também se apropriarem da tecnologia para a sua expressão cultural. E que tipo de ação pode ser contemplada, por exemplo? Olha, é o que eles propuserem, né? Na verdade, a gente não induz a ação, a gente vai receber a proposta dos grupos indígenas de ações ligadas às suas expressões culturais. Que vai desde o artesanato, a parte de tecelagem, as danças, os rituais. A própria agricultura, muitas vezes, é cultura, né? Cultivo, cultura. Então, pode ser, inclusive, algumas questões que, para outros grupos culturais, não poderiam ser identificadas imediatamente como produção cultural. E tem um inédito agora, que é o cultura de rede. Isso. Você vê que ele serve? Então, olha, isso eu acho que a gente viu explodir também no mundo todo as articulações em rede. Grupos se conectam para trabalhar de forma colaborativa, trocar metodologia, trocar conhecimento, não. Então, a ideia é fomentar a colaboração entre os produtores culturais, para que eles se associem e apresentem, para concorrer nesse edital, um arranjo de rede. De novo, pode ser uma rede, por exemplo, ligada à cultura popular, a associação dos artesãos do interior do Cariri. Pode ser a imandade do Rosário, lá do interior de Minas, que forma uma rede. Pode ser uma rede de pessoas que trabalham com desenvolvimento de programas de software livre. Pode ser uma rede hacker, uma rede de funk, uma rede de hip-hop, ou seja, não tem uma temática. A ideia é fomentar e induzir a construção de redes, porque a gente entende que em rede as coisas saem mais baratas, são mais velozes, mas as pessoas se organizam para, inclusive, demandar novas políticas públicas. E por que esses três editais agora? Porque, justamente, a gente entende que, né, tanto a produção de mídia, ela é estratégica para quem produz cultura. Quem produz cultura precisa de mídia própria, precisa difundir os seus conteúdos, fazer circular, né, ou seja, para ter mais instrumento e ferramenta de fazer circular a sua própria expressão cultural. Mídia estratégica para disputar valores, para disputar mundos, né, Então, a gente entende que mídia hoje é um campo estratégico de narrativa, de disputa narrativa, inclusive, do Brasil contemporâneo, né. Rede, porque a gente acha, né, que esses arranjos em rede, trabalho que a gente chama de co-working, colaborativo, né, em coletivos, também é uma forma nova que emergiu. Tem a ligação com os movimentos urbanos, com grafite, hip-hop e com essas expressões mais ancestrais. Então, de novo, também a gente entende que rede é estratégico. E, mais do que isso também, a gente entende que esses editais, índio, né, a questão indígena, já coloquei também como estruturante, né, e são grupos culturais que estão em dificuldade política, né. Então, por isso que a gente considera esses três campos, mídia, rede e indígena, prioritários hoje para o Ministério da Cultura. E a ideia é que esses editais, eles funcionem como mapas, como cartografia, não só de quem vai ganhar esse edital e esse recurso, mas dos que não vão ganhar. Então, a gente vai querer fazer política, inclusive, para quem não ganhar edital, que é uma coisa absolutamente inusitada na política cultural brasileira. Eu quero trabalhar com quem não ganhar o edital depois. Trazer para os encontros, oferecer oportunidades, né, de trocas, de serviço. Então, também muito inovador nesse sentido. Difundir as oportunidades. Exatamente. Não só para quem ganhar o edital, vai ganhar o recurso, né, 200 mil, 100 mil, 40 mil, dependendo do edital, mas para quem não ganhar o recurso, vai vir para o campo, vai se cadastrar, vai se autodeclarar como ponto de cultura, através da plataforma que a gente vai lançar mais adiante, 2 de outubro, e eles vão vir formar um campo com o qual a gente quer, justamente, trabalhar e fazer, inclusive, a cogestão da política pública. Ivana, quando é que as pessoas podem se inscrever? Até quando elas podem participar? Então, já está aberto, né, no site do Ministério da Cultura, pode se inscrever já, não desde para a última hora, que às vezes cai site, dá problema, esquece anexo. Então, é muito importante já ir se inscrevendo, são só 45 dias, né, então, o edital de mídia livre, o edital de redes, no dia 18 de agosto, ele se encerra, né, e o edital dos pontos de cultura indígena, que são grupos que estão mais distantes, vai ser mais difícil também fazer a inscrição, eles vão até o dia 1º de setembro. E tudo pela internet? Tudo pela internet, mas pode ser pelo correio também, né, principalmente, tem uma novidade muito bacana, que é, os grupos indígenas, eles vão poder se inscrever oralmente, ou seja, eles vão responder as perguntas oralmente, já que eles não dominam, né, a cultura letrada, muitas vezes, e a gente tem que dar as mesmas oportunidades para que eles se inscrevam, então, também é uma coisa muito bacana, uma inovação, em termos, né, de edital, a inscrição oral dos indígenas, só para o edital dos pontos de cultura indígena. E como é que isso funciona, responder oralmente? Ah, eles gravam, né, podcast gravam e vão anexar na plataforma da internet, ou mandar pelo correio, o pendrive, pode ser o CD, né, enfim, né, podem gravar pelo telefone e anexar o arquivo, enfim, né, eu acho que é uma inovação, já que a oralidade é tão exuberante no Brasil, né. Ivana, esses editais fazem parte do programa Cultura Viva, né, e como é que funciona essa lei da Cultura Viva, esse programa Cultura Viva? Então, o Cultura Viva, né, ele fez 10 anos, no ano passado, começou na gestão do ministro Gilberto Gil e do Juca Ferreira, né, que voltou agora, e é o programa que inventou uma política para os pontos de cultura, ou seja, que mapeou e descobriu que tinha uma quantidade muito grande de grupos produzindo cultura e para os quais não tinha uma política, né, por exemplo, quando a gente pensa em produção cultural, você pensa logo na produção mais ligada à indústria da cultura, cinema, teatro, as linguagens, né, os campos, os setores audiovisuais já estabelecidos. O Cultura Viva, ele vem apoiar as expressões culturais de base comunitarista, indígenas, os grupos de, os povos de terreiro, de matriz africana, da cultura popular, jongo, música, e também essas expressões novas que emergiram, por exemplo, das periferias brasileiras, o funk, o hip-hop, os movimentos urbanos, ou seja, na verdade, o ponto de cultura, ele não tem um tipo só de linguagem, né, a grande característica dele é essa produção mais coletiva, colaborativa, sem fins lucrativos e para a qual não tinha nenhum tipo de política. Nos últimos 10 anos, mais de 4 mil pontos foram fomentados e a nossa base, a nossa meta é atingir 15 mil pontos pelo Plano Nacional de Cultura até 2020, né, mas a gente sabe que tem mais de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil pontos de cultura no Brasil todo. Então, o nosso horizonte é, efetivamente, a gente cobrir essa diversidade, essa riqueza, essa produção cultural comunitarista, mas de base comunitária e de base também urbana, né. E o programa agora é lei? O que significa isso? Isso é muito bom. O ponto de cultura agora é lei, né, então, isso significa que uma política de Estado, independe de governo, de partido, de quem, independe do ministro da cultura, da gestora, da secretaria de cidadania, ele tem que ser. Os pontos de cultura, através da lei cultura viva, eles vão ter que ser apoiados, estimulados, eles vão entrar no planejamento do PPA de 20 anos, então, é uma grande conquista para todos esses grupos, assim, que precisam desse reconhecimento do Ministério da Cultura para existir, para ganhar visibilidade e serem valorizados. Então, é uma super conquista, foi assinada no ano passado, 2014, pela presidenta Dilma Rousseff. Então, Ivana, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigada pelo espaço. E outras informações no site do Ministério da Cultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico da TVNBR no YouTube, em www.youtube.com.br tvnbr. Muito obrigada pela companhia. Continue aqui na TVNBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.